E aí, acadêmicos, tudo bem? Hoje a gente está utilizando uma plataforma um pouco diferente, que é o LinkedIn. Onde que a gente está aqui numa situação de campo? E aí vocês estão nesse período de quarentena, então a gente resolveu compartilhar um pouquinho o que seria um pouco da nossa aula prática. Aqui a gente está numa situação de campo, num projeto chamado posicionamento, onde que a gente está buscando identificar qual que é o melhor posicionamento de ativos, nesse caso fitossanitário, para cada cultivar. A gente já tem alguns resultados nos últimos três anos em que a gente vem conduzindo esse tipo de pesquisa, mas esse ano a gente busca ainda ter melhor ajuste e principalmente consolidar os nossos resultados. A gente está partindo da hipótese que cada cultivar apresenta uma melhor resposta a um determinado manejo fitossanitário. E para chegar a essa conclusão, esse ano a gente está conduzindo um ensaio um pouco maior, nesse caso, onde que a gente colocou dez cultivares de soja, essas semeadas em duas épocas, uma semeada em 22 do 10 e outra semeada em 21 do 11. E além dessas duas épocas de semeadura, a gente variou algumas densidades para algumas cultivares específicas e submeteu 21 posicionamentos sobre essas cultivares. Desde posicionamentos de fungicida, mas também posicionamentos de inseticida. E a gente quer buscar e verificar qual que é o ótimo, ou seja, qual que é a melhor responsividade que essas cultivares têm. Dado todo o processo produtivo, ou seja, da implantação, agora a gente está no final. Ou seja, a gente agora está avaliando componentes de rendimento para depois efetuar a colheita. Bem, gente, aqui nesse processo, a gente já discutiu em aula, mas vale a pena destacar para vocês como se dá esse processo de avaliação de componente de rendimento. Basicamente, a gente avalia alguns pontos específicos de cada parcela, um metro linear e as plantas contidas nesse metro linear, a gente faz a quantificação do número de nós produtivos, o engalhamento dessas cultivares. Aqui também a gente faz a avaliação do número de vagens, do número de grãos por vagens, e depois, em laboratório, a gente faz o peso desse grão e, posteriormente, ainda a avaliação da umidade. Aqui ainda para destacar, até para vocês visualizar a diferença, a gente está com duas cultivares aqui. Atrás de mim a gente tem a 6410, e aqui ao meu lado, aqui a gente tem a cultivar compacta. Aqui só para vocês também ver essa diferença e essas anuâncias que a gente consegue ver a campo, mas, como a gente fala, somente a campo a gente consegue ver muita questão para depois que nos ajudam a explicar muitos dos resultados que a gente vem encontrando. Ou seja, isso daqui é uma tendência, e até estar no campo é interessante, que muitas vezes eles nos propiciam algumas curiosidades. Por exemplo, essa aqui, podem visualizar aqui, a gente está numa situação de campo, só que no meio de campo, podem notar que uma das plantas aqui, ela não senesceu como deveria. Pode notar aqui, isso daqui é uma situação em que a planta aqui, a gente chama de soja louca, é quando essa soja não senesce conforme as outras plantas. Senesce é o mesmo termo de maturar, só para exemplificar para vocês. Muitas vezes isso daqui está associado também ao ataque de percevejo. Mas vamos lá pessoal, bom descanso para vocês, e um bom trabalho. Pessoal que está mais home office aí, vamos que vamos pessoal, e acredito muito que nesse compartilhamento de informação, a gente pode agregar muito aí a informação de todo mundo. Então vamos lá pessoal, urizada aí das entomologias. Temos muita atividade ainda esse semestre, bora lá.